Luiz Cardão, oh, oh, ritmado, ritmado, muito ritmado, é assim Ela é debochada, debochada, era debochada, debochada, era debochada Debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Bota, 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 taca, 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 vambora amor Bota, 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 b Mordada, mordada, mordada Vamos embora, amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, ai, ai Que piroca é essa, DJ Dentinho tá colocando, machucando, mexendo Bem-me-da, 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 perocada Bem-me-da, 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 perocada Bem-me-da, 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 bem-da, 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 bem-da Ritimado, ritimado, muito ritimado É assim Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada, debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada 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 Bota, 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 bota Taca, 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 taca Vambora, amor Bota, 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 taca, taca, taca Bota, bota, taca, taca, taca Tamo botada, botada, tamo botada, botada, tamo botada, botada, vambora amor Tamo botada, tamo botada, botada, tamo botada, botada, vambora amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 que piroca é essa? DJ Dentinho tá colocando, machucando o mexerê DJ Dentinho é outra parada, entendeu?